Acorda, vem comigo inaugurar o sol Que o dia tá propício pra gente namorar Eu te pego em casa, você pode escolher Vamos esquecer o mundo, só eu e você Ei, lua, não faz lembrar você Ei, lua, não faz refletir você Esquece a matemática de tentar entender Soma um mais um, resulta eu e você Sabe esse sorriso que só você tem Me leva pro infinito, vou até o além Ei, lua, não faz lembrar você Ei, lua, não faz refletir você Se o vento vai soprar, chuva for cair Qualquer dia desses você vai se permitir Esquece esse papo de que ninguém vai te querer Se solta, vem comigo, deixa amar você Ei, lua, não faz lembrar você Ei, lua, não faz refletir você Deixa eu cuidar de você, sem ver o tempo passar Deixa eu ficar com você, juntos na beira do mar Deixa eu cuidar de você, sem ver o tempo passar Deixa eu morar com você Ei, lua, a lua, me faz lembrar você Ei, lua, a lua, me faz refletir você Ei, lua, a lua, me faz lembrar você Ei, lua, a lua Ei, lua, a lua, me faz lembrar você Ei, lua, me faz lembrar você